show de bola pessoal então agora vamos lá vamos lá continuidade então vou aproveitar pessoal para mostrar um pouquinho mais de máscaras e também aproveitar para iniciar aqui a criação de um logotipo eu na verdade o único logotipo que eu criei até hoje foi um logotipo de informaticom criei no coreldraw depois depois nunca mais fiz nada então tá na hora de eu dar uma melhoradinha no nosso site tal então vou aproveitar o útil ao agradável né vou mostrar um pouquinho mais de máscaras e também iniciado de pente a criação do logotipo e informaticão um ver se vocês vão gostar vamos lá no andar da carruagem a gente vai ajeitando eu vou criar um novo aqui o nome botar aqui uns 600 e por 400 é só para criação do logotipo mesmo olha só tenho aqui vou botar aqui de repente um uma cor mais escura que dispensar aqui uma cor mais escura aqui para a gente iniciar a criação do logotipo a dispensa aqui nós vamos botar o seguinte vamos pegar um texto aqui certo vamos pegar um texto aqui ou até vou fazer o seguinte vamos vamos deixar esse aqui com o fundo branco mesmo certo aliás fundo o fundo branco o fundo branco aqui normal tá vamos pegar aqui um um retângulo certo e aqui nesse retângulo a gente vai colocar o nosso logotipo um botar aqui vamos botar aqui 00 aqui beleza e aqui vamos botar aqui já direto que 600 aqui não precisa se preocupar ok então vamos fazer o seguinte pessoal vamos pegar aqui dentro e vamos digitar aqui o nosso texto olha só deixa eu botar aqui uma uma que eu sugiro deixa eu botar aqui vídeo 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 aulas neri a zaga aldério ok tô com ele aqui certo vou fazer um logotipo tá ok depende depois boto uma imagem minha aqui com um fonezinho de ouvido alguma coisa assim tá ok então olha só o que é que eu vou fazer vamos criar um logotipo aqui bom eu sou colorado como vocês a maioria de vocês já sabe né eu vou escolher a cor vermelha certo beleza está aqui agora o que a gente vai fazer com isso aqui pessoal pra mim ter um efeito razoável nisso aqui eu vou ter que usar então aqui um vou usar um filtro isso aqui já ensinei pra vocês é um tem vários filtros um que eu acho que pode ficar bacana seria esse que inner aqui a vez que olha olha só efeito que deu aqui isso botar aqui escolher o smoothe olha só vai deixar eu tentar pegar aqui um aí eu vou mudar de fonte eu acho que essa fonte aqui não vai ficar tão boa tem uma fonte boa pra logotipos já impacte olha só aí tu consegue visualizar melhor aqui dá dois cliques aqui a vez que o pessoal quando conforme você seleciona aqui ó clica aqui clica fora ó a tanto que se botar zero aqui ó some qualquer coisa e só ficou ficou assim ó tá é claro que eu quero que tenha alguma coisinha pelo menos então botar um choveu 5 como é que fica a lá ficou assim vamos ver com 10 aqui com 10 agora como é que ficou com 10 eu achei que ficou bem bacana pessoal tá ok só que aí eu falei pra vocês que eu ia usar máscaras o sentido que faz eu usar uma máscara para um logotipo para um texto bom vamos porque eu quisesse pegar a metade desse título e botar um efeito zinho uma sombra só para a metade por exemplo é possível fazer sim claro tá ok é possível se fazer isso aqui tranquilamente claro se eu não quisesse complicar a gente poderia simplesmente vir aqui adicionar uma borda aqui vou pegar aqui uma corzinha clara aqui para borda aqui ó pronto já teria aqui o meu logotipo mais ou menos mas só para a gente ver um algo diferente eu vou ensinar para vocês então uma como fazer com máscaras eu vou vir aqui vou duplicar aqui ó duplicate ou control td né tanto faz eu vou duplicar isso aqui e eu por exemplo eu quero pegar só a metade dele como vocês fariam pessoal vamos fazer um raciocínio aqui ó como é que eu faria se eu quisesse para pegar só a metade disso aqui só metade dele certo para dar um efeito só na metade depois jogar lá para cima daquele então o que eu poderia fazer usando máscaras eu consigo fazer tranquilamente olha só que simples eu vou pegar um retângulo vou vou ocupar só a metade aqui ó pera e deixou 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 um delete aqui eu vou pegar aqui assim né e vou fazer aqui exatamente ocupando a metade aqui pronto certo ok ok bom eu vou tirar isso aqui né eu vou tirar esse esse fundo fundo aqui deixa eu botar esse fundo branco aqui só que na verdade o que que vai acontecer na verdade o que é que vai acontecer deixa eu tirar aqui olha só eu vou clicar no meu na minha imagem certo veja na minha imagem propriamente dito o que é que tem um retângulo deixa eu botar uma cor aqui para mim não não perder ela de vista certo olha só pessoal eu vou vir aqui eu vou adicionar uma máscara ó adicione uma máscara certo veja que agora é esse que tem uma máscara certo e essa máscara eu quero que seja é esse cara aqui certo então olha só então eu pego esse cara aqui eu vou mandar copiar vou clicar na máscara aqui e vou mandar colar certo beleza colou agora que vou fazer vou pegar esse cara aqui eu vou tirar as cores dele aqui certo opa meu deus que aconteceu aqui tche o que que aconteceu aqui rapaz que que é isso não funcionou tudo bem vamos apagar esse trem aqui vamos lá vamos fazer de novo esse aqui tem esse aqui tem esse aqui até vou deixar botar o fundo preto aqui pra gente enxergar tudo depois a gente volta ao normal tá é deixa eu dar um ctrl alt d aqui botei esse cara aqui peguei isso aqui veja que isso aqui a gente fez na aula passada né deixa eu pegar aqui beleza vou tirar a cor só uma borda aqui branca pra gente poder ver aqui agora nesse momento ok vou pegar o de baixo aqui certo que é o texto vou adicionar uma máscara a gente fez a aula passada vou clicar na máscara certo aliás vou clicar no no de cima aqui eu tenho que cuidar a vez que eu selecionei ele certo aqui ó selecionei o meu retângulo vou mandar copiar certo mudar copiar vou clicar na minha máscara e vou mandar colar agora deu o que que eu fiz puxa vídeo sabe que nem sei que foi que eu fiz aqui tá esse retângulo inclusive se tu quiser apagar ele pode apagar certo veja que a tua o que fez aqui continua continua aqui em cima normal certo bom de repente ficou muito grande eu acho que isso aqui ficou muito grande para ele pegar esse cara aqui de cima aqui eu vou descartar isso aqui agora nesse momento eu vou pegar esse de cima aqui vamos selecionar só ele aqui clicar nessa escalinha aqui e ficou menor agora acho que ficou melhor certo eu quero só a metade então veja bem tô nele eu vou adicionar uma máscara cliquei agora no meu retângulo eu vou dar um contra o x vou dar um x quanto x direto vou clicar aqui e vou colar beleza agora sim grisão agora só vê que a gente vai poder colocar efeito aqui tranquilamente até vão passar puxar a régua pra cá e aqui pra que ele fique ajustado exatamente onde eu quero aqui esse aqui vamos simplesmente mudar a cor dele aqui certo e vamos colocar ele ali em cima certo olha só e agora basta eu diminuir aqui a opacidade dele aqui vamos diminuir bastante aqui olha lá que efeito que ficou ó tá vendo lá show de bola né bom próximo vídeo aula vou continuar um abraço e tchau tchau tchau